Tem gente que só de ver equipamentos como esses pensa logo em corpo sarado, típico do verão. O professor de fisiologia Filipe Aydar diz que importante mesmo é ter saúde. Tem pessoas que gostam de estar com o corpo mais mago, tem outras que gostam de estar com o corpo mais sarado, mas o mais importante do que é o corpo perfeito é justamente um corpo saudável. Professor, quem tem gordurinhas a mais, qual o tempo ideal para eliminá-las? O que é recomendado é que normalmente as pessoas percam em torno de um a um quilo e meio por semana. A esteticista Suzane Borges tem 27 anos. É do tipo que fica diante do espelho conferindo se o corpão está em ordem. Não deixa passar um só detalhe. Que você aposta a exercícios, atividades físicas, mais as massagens, alimentação, cremes ou tudo? Tudo isso é um conjunto. Exercício, alimentação, a drenagem linfática com a massagem redutora, os aparelhos hoje em dia estão ótimos. Tudo está um pacote que ajuda a manter o corpo e a saúde. Hoje você estava se olhando no espelho agora há pouco e nós gravávamos você. Qual a sua avaliação de si mesma? Posso estar um pouco melhor, né? Tanto é verdade que em seguida ela passa por mais uma sessão de massagem linfática. Ao todo, faz três por semana com duração média de 50 minutos. A também esteticista Juliana Custódio conta que as mulheres maduras estão dando show em relação às mais novas. Quem é mais disciplinado, as meninas ou as senhoras? As senhoras, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As meninas, ah, eu tenho muito fast food hoje, elas não se preocupam tanto porque são mais novas, as mais velhas são mais dedicadas. Então, preste atenção. Os preparativos para entrar de corpo e tudo no verão começam agora. Afinal, para ter um corpão sarado tem que se aplicar a boa alimentação, exercícios físicos rotineiramente e isso com muita disciplina. Obrigado.